Agora é clima total de Copa do Mundo. A seleção brasileira de futebol chegou ao Catar neste domingo em busca do tão sonhado hexacampeonato mundial. O Brasil chega ao Catar como um dos favoritos ao título. O técnico Tite tem um aproveitamento de mais de 80% dos pontos desde que assumiu a seleção em 2016. Com ele, o Brasil teve 57 vitórias, 14 empates e apenas 5 derrotas. A vaga para o Mundial foi obtida de forma tranquila e invicta nas eliminatórias sul-americanas. A seleção lidera com folga o ranking da FIFA. Maíra Oliveira para o Plantão do Esporte da TV Brasil de Norte a Sul.